Olá alunos, então hoje vamos resolver problemas sobre plano inclinado, beleza? O problema diz o seguinte, um objeto de massa de 30 kg encontra-se sobre uma superfície inclinada de 60 graus em relação à horizontal, determine a componente da força peso paralela à superfície, então toda vez que você tiver um plano inclinado você tem que avaliar da seguinte forma, por exemplo, a primeira coisa, o que o problema está pedindo? O problema está pedindo, ele quer a força, a componente da força peso que é paralelo à superfície, tá bom? Então a componente da força peso que é paralela à superfície, então a superfície é esta daqui, então só pode ser essa daqui, tá? Então essa é a componente paralelo à superfície. Essa força aqui, a gente chama ela de Px, então essa daqui é a Px, lembrando que a nossa força peso, ela sempre vai estar direcionada para o centro da Terra, então essa daqui seria a nossa força T. Então o problema está pedindo exatamente essa, quanto vale esse Px aqui, tá? Essa força paralela à superfície. Então como é que a gente determina o Px, né? Tem uma equaçãozinha, né, que é do plano inclinado, que se chama o seguinte, o que que é o Px, né? O Px vai ser o peso vezes o seno do ângulo formado entre a superfície e a horizontal, beleza? Então vamos lá. Então o nosso Px aqui, o que que é o peso? É a massa vezes a nossa gravidade, vezes o seno do ângulo, né? Que seria, que é no caso, o seno de 60. Só que o problema deu, que o seno de 60 é 0,8. Então aqui a componente paralela à superfície, que é o nosso Px, vai ser a massa, o problema deu a massa, que é 30, vezes a gravidade, vamos usar 10, vezes o seno de 60, que o problema deu, que é 0,8. Então aqui é 0,8, beleza? Então vamos lá. Vamos, o que que dá pra gente fazer aqui, né? 10 vezes 0,8, isso aqui vai me dar 8. Então o nosso Px, isso aqui é igual a 30, vezes 8, certo? Então o nosso Px é igual a 30 vezes 8, 3 vezes 8 dá 24. Tem um zero aqui, 240 newtons. Então essa é a força Px, que é paralela à superfície.